Fala galera, aqui quem fala é o Fael, e hoje eu vim aqui pra fazer a divulgação do Fusca da Silene E vamos saber um pouco mais dessa história aí Então galera, eu tô aqui com a Silene, e a gente vai conversar um pouco aí sobre o Fusca dela Que ela tá fazendo uma rifa aí, pra arrecadar um fundo e se desfazer do Fusca, né Silene? Isso E como é que tá sendo assim, se desfazer do teu Fusca, assim, não tá com um apertinho no coração? Ah, eu já me preparei antes, né, aí foram aí seis meses aí pra poder fazer esse desapego Aí até que eu decidi fazer a rifa Aí agora, é, vou ficar muito feliz por quem ganhar, gostar muito de Fusca e não desfazer dele também, igual eu tô fazendo agora Por mais que eu goste, no momento eu preciso de vender Então gente, quem quiser comprar a rifa, pode pegar o contato da Silene, que tá aqui abaixo do meu vídeo Também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook Galera, vamos lá, tá custando quantos a rifa, Silene? Vinte reais Tá custando quantos a rifa, Silene? Vinte reais Vinte reais, então, pô gente, é vinte reais Vinte reais Então vamos comprar, vamos ajudar Pô, quem sabe esse Fusca aqui não pode ser teu, tá pertinho Vamos lá? Vamos assim? Vamos Vamos lá Tem essa maravilha Banco de couro Todo reformado Teto, novinho Pintura Pintura Aço ágil Daqui a pouquinho, vamos colocar o motor pra funcionar Então vocês conhecerem o Fusca aí, mostrando ele por dentro, conhecemos a história incrível aí da Silene Então, não deixa de se inscrever no meu canal Me segue no Instagram Me acha lá no Facebook, segura a Fael E compre a rifa Quantos? Vinte reais Vinte reais Um, dois, três e... Segura a Fael Compre a rifa 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 Compre a rifa